Eu adoro ver você sorrindo Quando você chora, eu choro também Quando está feliz, que brilho você tem Quando nos amamos, ilumina o céu Sinto no seu beijo o sabor do mel Pois você é o meu presente especial É algo sobrenatural Que veio me fazer feliz Pra te agradecer foi que eu fiz essa canção Pra te falar do meu amor É que eu abri meu coração Eu adoro ver você sorrindo Esse seu jeito doce de me olhar Pois você é o meu paraíso Quero nos seus braços sempre te amar Quando você chora, eu choro também Quando está feliz, que brilho você tem Quando nos amamos, ilumina o céu Sinto no seu beijo o sabor do mel Pois você é o meu presente especial É algo sobrenatural Que veio me fazer feliz Pra te agradecer, foi que eu fiz essa canção Pra te falar do meu amor É que eu abri meu coração Pois você é o meu presente especial Pois você é o meu presente especial É que eu abri meu coração Eu adoro ver você sorrindo Eu abri meu coração 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 Obrigado.